Salve muitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! As bizarras aventuras de Alexandre na área, episódio 2. Bom, é do canal do Tio To... Cara, peraí, eu acho que é Turu, porque tem dois O, então geralmente quando é dois O tem som de U, então é Turu. Ou então é Turu. Enfim, me corrija, eu não sei o que vocês vão fazer isso. Bom, bora continuar aqui essa saga maravilhosa, vocês pediram para um caramba nos comentários. Eu ouvi que teve muito like e ups aqui nesse pedido. Então eu vou assistir com vocês aqui agora, naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem minhas reações. E bora ver como é que vai ser essa saga maravilhosa do meu agente negão, que no caso sou eu. Eu não sei porque eu falei meu agente negão, porque sou ele. E, enfim, só porque eu estou aqui de folga hoje, não quer dizer que eu não seja o agente negão, caralho. Cuidado comigo, hein, pô. Calma, cara. Mas vamos assistir naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações para poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E aí, Tessa Poderosa, a Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sapem o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mariana. Esse vídeo possui uma qualidade um tanto duvidosa. O que está acontecendo? Vamos lá. Onde eu estou? Cadê o tio Toro e os outros? Não. Ah. Você de novo não. Ô, caraca. Finalmente te capturei, Alexandre Marraba. Como você não mostrará sua espada? Terei que tomar algumas providências. Segurem ele. Não. Não é possível que isso existe. Mano, não. Ufa. Isso era só um pesadelo. Que bom. Espera. Ainda bem. Um pesadelo significa que a live sem querer nunca aconteceu e que... Ai, Ali. Quando vamos resgatar a sua família? O que? Eu já te disse não temos pistas do paradeiro deles. Não tem o que a gente possa fazer. Quem é esse cara? Espera. É você, tio Toro? Novo visual. Ele vive mudando de foto de perfil. Essa daí deve ser a vigésima sétima. Onde eu estou? Como vai, amigo? Bem, se vamos trabalhar juntos, precisamos saber das nossas habilidades. O meu stand se chama Star Platinum. Ele basicamente bate para o tempo. O meu é tipo isso. Mas é amarelo. O meu stand tem a habilidade de apagar o tempo por 10 segundos. Sim, o meu stand também mudou para não ficar muito apelão. Continuando. Nesse tempo apagado, eu fico completamente intangível e somente eu saberei o que aconteceu nesses 10 segundos. Podendo me reposicionar e atacar os meus inimigos que ficaram confusos com o tempo pulado. Além de que posso prever os pro... Tá, esse vídeo aí que ele botou, alguém mandou no Whatsapp. O cara... O espinho no leite. Próximos 10 segundos do que irão acontecer. A minha única fraqueza é que durante o tempo apagado eu não posso atacar. E aí, entenderam? Matsumoto. Muito eu. O meu stand party... Peraí. Pô, caraca, o quê? Peraí. Tá, o meu stand é uma pistola com balas infinitas. Também posso redirecionar as balas livremente. Ah, tá. Isso daí é o mista. O meu stand party... Peraí, como que o Gilberto está aqui? Ele não foi capturado. Bem, é que eu acabei escapando junto com a sua família da base do pico faz um tempo. Eu estava esperando para fazer uma super entrada. Mas vi vocês falando dos seus stands e decidiu me juntar. Não espere que vou te perdoar tão cedo por me expor na internet, seu cafajoso. Isso nada, mano. É minha esposa, olha. Bem, é um grande alívio. Vocês estão seguros e metade da missão já está concluída. Obrigado por proteger a minha família. Mas como vocês fugiram. É uma longa e grossa história. Então vou resumir. Vão que grossa história. Faz trezas que essas laures nos levaram para essa caverna. Olha a mocinha, não precisa fazer isso. Eu sou um homem. Só vejo benefícios. Se você é da míbe ou sem lauque, é a sua responsabilidade nos tirar deste local. Calma senhora, estou pensando em alguma coisa. OTA FU... O barulho foi esse? Nossa, não sabia que o filho do Alexandre era tão forte. Vamos, precisamos aproveitar essa brecha e ir o mais rápido possível. Mano. Iê. Caraca, o meu filho é brabo demais, meu irmão. Porra. Já está com o cabelo branco primeiro que eu. Não podemos errar o caminho. Parece que vou ter que usar a minha habilidade. Ah, qual? O cara que está saindo alguma coisa da bunda dele? What the... Olha que stand fofo. Com certeza também deve ter um usuário muito fofo e adorável. Onde lhe está? Eu... Eu... Eu conheço você, seu desgraçado. Eu... Esqueci o nome dele, mano. Eu... Que uma pessoa como você está fazendo aqui. Bem, me juntei ao Pico, pois ele me prometeu muitos porfeitos e diversão. Nunca imaginei que o primeiro que estaria escapando seria você. Para ser sincero, é melhor assim. Reavis do outro. Esqueci o ri-monster sataq e ele. Não foi isso que eu perdi. Ah, agora tem um acesso ao gestante. Agora não. Espera, aqui está listrado outros antes. Mas isso é impossível. E aí, apagando. Reavis do outro. Agora bebei você. Eita, caraca! Que isso? E esse filho do Alexandre é mais forte que o pai? Aonde vocês pensam que vão? Falei nada. Pessoalmente com vocês. Platinum espelho. Puta! Ah, não! Segura! Foi assim que escapamos da prisão do Pico. Alexandre, se completamos metade da missão, você já pode me dar alguns episódios da segunda temporada de Boku no Pico? Vai a merda, Gustavo. Enquanto vocês estavam falando a bobrinha, eu pesquisei no blog e descobri que existe um feiticeiro muito poderoso que pode reverter o estado da barreira temporal e mandar o Pico de volta para onde ele veio. Por favor, por gentileza. A localização está comigo. Me sigam? Então temos que ir o mais rápido possível. Bora! A senhora Fernandes pode ficar aqui que é seguro. Por favor. A senhora Fernandes pode ficar aqui que é seguro. ter ficado para trás, mas olha esse vídeo rapidinho. Espero, Gustavo me mandou uma mensagem. Droga, ele está com problema. Espera, olha esse daqui também. Outra coisa. Como assim? Como assim? Tudo bem. SAURADADO! Caraca! Largou a porrada nos perros apaixonados, olha! Eita! Caraca! Eita! Caraca! Olha o Gantz, moleque! Vai se ferrar que ele copiou os resistentes! Vixi! Copiou, moleque! E... E... Caraca! Essa entrada ficou meio gay mas tudo bem, King e Crimson! Não adianta! Eu dei mais de 20 pontos seguidos e ele nem se arrangou! Eita nois! Se ele copia outros stands também copia a sua resistência! Apesar do meu King e Crimson ser muito forte fisicamente, ele é muito frágil! E ele ter se transformado nele me deu uma grande vantagem! Merda vou ter que fingir! E... 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 Demorei muito! Alexandre esse bicho é o tal de esperma dourada! Ele é muito resistente e forte e forte! Pode que não ajudasse bicho! Morre capeta! Eita merda! Vixi! Morre! Hum... Ok! Só isso uma vez! Oh! Mano! Nossa! Oh! Caraca! Mano! Caramba! Eu tive um sonho muito bizarro! Você desmaiou por causa da explosão! Mas chegamos... Ah! Entendi! Fala em galerinha da quebrada! O que vocês querem! Mas como a... Interessante! Oh! Oh! Caraca! Esqueceram nós! O que que... O que que... O que? O que? O que vocês querem! Ih! Interessante! Achando brancão, mole! Ih! Rapaz! Esqueceram nós! Mano! Caraca, mano! É muito bizarro mesmo, mano! Pô! Tá... Tá... Tem que estar interessante, mano! Tem que estar interessante como o Jojo, cara! Eu gostei! Hahaha! Agora eu quero ver o terceiro episódio, mano! Chegou o agente brancão aí! Que merda é essa, caraca? Eu quero saber dessa parada aí agora! Como assim, mano? Agente brancou na área agora? Bom, o link dele vai estar na descrição, gente! Vamos só esperar aí a próxima parte! Bom, provavelmente dependendo do dia que eu vou postar esse vídeo aqui, já deve estar lançado! Mas deixa nos comentários pra eu saber o que vocês querem que eu continue trazendo essa série desse canal, tá bom? Se vocês gostaram, deixe seu like! Tá bom? Então se inscreveu no canal e ative as notificações pra me ajudar! E tamo junto! Muito obrigado por ter ficado comigo até aí! E olha, eu tô gostando da caraca dessa série, tá? Vamos repetindo aqui! E tá interessante porque a minha esposa é a Tsunade nessa série! Eu não sei se eu posso dizer que eu gostei disso, porque se ela ver essa série ela vai falar, como assim eu virei branca? Que que é isso? É... 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 Enfim! Bom, mas é isso, gente! Vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos! Só aguardem mais vídeos! Até a próxima! E valeu! Bye! Tchau! Tchau!